Música Salve galera, beleza? Boa tarde de novo São 15 horas e 44 minutos Está mais ou menos uns 30 quilômetros aí de Cristalina 15 e 44 A restrição vai começar às 16 horas E de Cristalina até Formosa ali é pista simples Então muito provavelmente eu vou ter que ficar ali em Cristalina hoje E seguir viagem amanhã cedinho Mas está tranquilo ali de Cristalina até Luiz Eduardo Magalhães Dá para fazer tranquilo amanhã É 26 graus a temperatura agora E hoje é dia 23 23 de abril de 2023 Eu já estou gravando né Porque como eu vou parar mais cedo Aí depois não vai dar para gravar mais nada né Tá Está ali no posto Amanhã eu vou cortar aqui Vou cortar por Por dentro né Sai de Cristalina ali Passa o pedágio e já sai à direita Fazer umas O mesmo caminho que eu fiz aquele dia né Que a gente foi para São Luiz Que eu vim por aqui Fazer aquele mesmo caminho lá A gente vai sair lá Próximo de Formosa lá Estado de Goiás Aí eu não preciso passar por Brasília ali Sai de todo aquele trânsito de Brasília ali Por isso que eu já estou gravando né Para ter dois Dois vídeos pelo menos hoje Esse trecho todo de Uberlândia Do Uberlândia até aqui Esse trecho todo Tirando a cidade que a gente passou ali né De A Aguari ali Que é a maiorzinha Daí tem Catalão também Já no Goiás que é grande Tirando o perímetro urbano ali Eu quero dizer né Tudo região Região de Zona rural né Área agrícola né Toda essa região Toda essa região Tanto lá no Minas Gerais ali Quanto Estado de Goiás Tem Tem tanta Região agrícola Também tem Bastante fazenda de gado Buritizinho Buritizinho Estrada de chão Via Terra Buritizinho Via Terra 編 Resta de guy Resta de決ão Às amo Resta de pretosрам 30 km até a Cristalina Domiciano Ribeiro 6 Cristalina 30 Já está começando a aumentar O fluxo de automóveis A gente vai ver O fluxo de automóveis A gente vai ver O fluxo de automóveis A gente vai ver O fluxo de automóveis Vocês entenderam o que eu falei No outro vídeo Eu vou ter que Descarregar uma carreta ali Em Luiz Eduardo Magalhães E deixar a carreta vazia ali Aí eu deixo a carreta vazia Em Luiz Eduardo Magalhães E vou com a outra Para Palmas Tudo porque Lá em Palmas A gente vai pegar Rodovia Estadual Lá também Fizeram um açude Para represar a água da chuva Ou sei lá Se tem uma mina Alguma coisa Aí Tem que ter licença Para rodar Com o bitrem Lá naquela Nas rodovias estaduais Lá Do Tocantins Aquele pedaço Lá Tem que ter licença Então a gente vai Só com uma carretinha Lá Para Palmas Vamos deixar uma Em Luiz Eduardo Magalhães Daí a hora que descarregar Eu volto Para Eu volto para Engatar o conjunto E ir embora Em Luiz Eduardo Magalhães O Ribeiro O Ribeiro O Ribeiro A CIDADE NO BRASIL 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 aí já vou correr atrás de ter que comprar tinta, comprar o material que precisa para pintar a casa por dentro e por fora A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E a temperatura está caindo Aí chega na tarde e está caindo a temperatura É bom 24 graus Vamos para descansar 10 quilômetros Cristalina Lusiane 85 Unai 174 E a temperatura está caindo a temperatura A CIDADE NO BRASIL 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 Estou pensando aqui se vai ter lugar lá no posto, se bem que do outro lado tem estacionamento, mas prefiro ficar no posto ali, tudo pertinho, banheiro, restaurante, tudo perto. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, né, daí entra ali para pegar sentido Astorga, tem um trechinho ali antes de chegar em Sabaldia, perto de Astorga ali, no Paraná. Tinha uma descida bem igualzinha essa aí que nós descemos agora, lembrei ali agora. Tinha um trechinho ali antes de chegar lá. 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 Está aí, cristalina A hora que estiver parada ali, que tiver internet Aí eu vou ver certinho quantos km dá Daqui até Luiz Eduardo Magalhães Aí eu já me programo para sair amanhã Dependendo da distância tem que sair bem cedinho Dependendo da distância dá para sair igual eu saí hoje, umas 7 horas da manhã Tudor 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 o perímetro urbano de cristalina, estado de Goiás, BR 050 a gente sai da 050 ali, pega um pedacinho da 040 né, isso amanhã no caso saímos da 050, não, a gente sai, pega hoje mesmo né, sai da 050, entra num pedacinho da 040 ali paramos no posto e amanhã, anda mais um pedacinho da 040 e sai ali pra cortando por dentro ali, vai sair lá próximo de Formosa e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Na outra vez eu gravei um pedacinho aqui da passagem por Cristalina. Vamos lá. 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 direita aqui, a BR-040 sentido Belo Horizonte, Paracatu Será que deu ruim ali? Ficar aqui, porque se deu ruim eu ainda posso descer aqui e pegar outro retorno E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.